Pois é, uma mulher identificada como Maria de Fátima Tavares, popularmente conhecida como Fatinha, de 36 anos de idade, que mora no bairro São Miguel, aqui em Santa Cruz do Caparibe, veio à delegacia, já que segundo ela, clonaram o cartão de crédito dela. Na delegacia de Polícia Civil, ela quer providências policiais. Ô dona Fatinha, o que foi que aconteceu? Clonaram o meu cartão, aí eu quero que o banco resolva, que eu não estou conseguindo pagar todo não, mas estão querendo que eu pague, mas eu não comprei, né? Aí eu estou querendo resolver isso aí. É o cartão de qual banco? É do Banco do Brasil. Como foi que a senhora descobriu que o cartão foi clonado? Quando eu cheguei lá na menina, ela falou que estava clonado, aí eu venho pagando. Todo mês eles fizeram um acordo para mim, de pagar 300 reais, todo mês, eu estou pagando. A fatura de quanto, o cartão? A fatura é... é mil e... mil e... mil e quatrocentos. Sei. Não, é mil e quatrocentos, não, é mil e... é mil e oitocentos. Aí eu estou pagando, estou pagando, estou pagando e... ele só aumenta o limite, mas não resolve. O limite do seu cartão é de quanto? É de dois mil, o limite. Dois mil reais? É, dois mil reais. E essa compra foi no valor de quanto? Essa compra foi no valor de mil e oitocentos. Aí tem que ver, né? E a senhora está pagando essa conta? Estou, estou pagando essa conta. O banco fez o acordo para eu pagar. E não foi tentado resolver a situação, porque a senhora está pagando uma conta que a senhora não comprou nada, né? Foi. Eu estou pagando uma compra que eu não comprei nada, né? Se eu tivesse comprado, né, ainda ia, né? Mas eu não comprei. Não pode pagar, né? Uma compra que você não comprou, né? A senhora está pagando a dívida. Estou pagando a dívida. Sem ter feito a compra. Sem ter feito a compra. Estou pagando. E agora veio a delegacia para pedir providências policiais, né? Foi. Foi verdade. É verdade. É verdade. Vai registrar o boletim de ocorrência ou tentar registrar para voltar ao banco e tentar resolver a situação para a senhora não pagar mais uma dívida de uma compra que a senhora não fez. Foi. Eu não estou reconhecendo, né, as compras. Não estou reconhecendo de jeitinho as compras. Estou não reconhecendo, não. Situação complicada, né? É, complicada, viu? Bota complicado, né, nisso aí. A senhora faz o que da vida? É, eu trabalho em casa mesmo. Costuro em casa. É costureira? É. Sou um pouco. Sou muito costureira, não mais dá para levar, viu? É uma mulher humilde, né? É, sou uma mulher humilde. Estou pagando, né? É uma dívida que eu não... Assim, que eu não fiz, né? R$ 1.800 que a senhora está pagando sem ter comprado. É. É verdade. É verdade. É verdade. Esperar que o banco resolva, né? É, esperar que o banco tome providência, né? E cancele, né? Essas compras. O banco falou, não foi feita a compra? Ah, o banco falou que foi em Campina Grande. Na Paraíba? Na Paraíba. Aquela cronou meu cartão, a moça da Paraíba. A senhora suspeita de alguém? Não, suspeito não. Suspeito não, de ninguém não. Assim é difícil, né? É difícil, viu? Aí o banco resolve, né? Que tudo seja resolvido, né? Em nome de Jesus, né? Repita o seu nome. Maria de Fátima Tavares.